O logaritmo de um número na base 64 é 1 terço. O logaritmo desse número na base 1 meio é... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar uma resolução. Lembrando que meu objetivo não é resolver rapidamente a questão. Se você quer uma resolução rápida, procure outro vídeo aqui. Eu vou dar detalhes para que aquelas pessoas que têm dificuldade possam encontrar ajuda, beleza? Então, com isso em mente, vamos lá. O logaritmo de um número, eu não sei que número é esse. Eu posso usar uma letrinha para representá-lo. Por exemplo, eu vou utilizar a letrinha x. O logaritmo de um número, digamos x, na base 64 é 1 terço. Isso me permite escrever o seguinte. O logaritmo de x, na base 64, é 1 terço. Então, isso é igual a 1 terço. O que se pede? O logaritmo desse número, portanto, o logaritmo do número x, na base 1 meio, qual que é? Então, vamos lá. O logaritmo desse número, portanto, x, na base 1 meio, qual que é esse logaritmo? É o que a gente vai descobrir. Então, com as informações devidamente anotadas, vamos em frente. O que eu vou fazer aqui é utilizar a definição de logaritmo. Exatamente. Professor, como é que é essa definição? Você pode recordar aqui com a gente? Claro que posso. Porque meu objetivo é fazer as coisas devagar para que você possa entender bem, tá bom? Quando a gente tem assim, o logaritmo de A na base B igual a um certo N, o que isso significa? Isso significa que o B elevado a N é igual ao A. Então, eu posso escrever que B elevado a N é igual a A. Se o logaritmo de A na base B é N, então, B elevado a N é igual a A. Com isso em mente, eu posso escrever o quê aqui no nosso caso? Se o logaritmo de x na base 64 é um terço, então, 64 elevado a um terço é igual a x. Então, eu posso escrever que x é igual a 64, olha só, elevado a um terço. Isso é o x. Pronto. E aí, eu posso substituir aqui e fazer continhas, né? Posso fazer. Mas a gente pode tomar também outro caminho. Vamos ver o seguinte, 64 é uma potência de base 2, não é verdade? Ah, professor, como é assim? Ele é uma potência de base 2. Eu vou te mostrar isso. Você pode fazer a decomposição do 64 em fatores primos para observar isso com tranquilidade. 64 dividido por 2 é 32. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. E acabou. Então, veja que os fatores primos do 64 são todos iguais a 2. Quantos fatores primos aparecem na decomposição do 64? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é 2 elevado a 6. E eu vou escrever o 64 nessa forma, 2 elevado a 6. Porque a gente vai ganhar com isso. Você vai ver. A gente vai ter uma expressão mais simples. O 64 é 2 elevado a 6. E o 64 está elevado a 1 terço. Então, o 2 elevado a 6 vai estar elevado a 1 terço. Professor, você colocou parênteses. Sim, porque eu estou tratando aqui o 64 como 2 elevado a 6. Ele agora é uma expressãozinha aqui. Eu coloco entre parênteses. E aqui a gente tem uma potência de potência. Um expoente lá fora, um expoente aqui dentro. O que a gente faz? A gente multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora. Então, fica 6 vezes 1 terço aqui. 6 vezes 1 terço. Você pode fazer assim. 6 vezes 1 é 6. Então, são 6 terços. Agora, toda a fração é uma divisão. E 6 dividido por 3 é 2. Então, ficou 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Pronto. Agora, a gente simplificou bastante as coisas. Agora, o nosso x pode ser expresso simplesmente como 4. É claro, se você já tem uma certa experiência com matemática, você vai dizer que 64 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 64. E se você tem experiência, você já vai saber que essa raiz cúbica de 64 é 4, na verdade. É. Mas, eu quis aqui explorar um pouco mais o assunto. Eu estou sem pressa. Você está com pressa? Eu espero que não. Agora, a gente já sabe que o x vale 4. Se o x vale 4, vamos aqui substituindo. Vamos calcular o logaritmo de x. No caso, o logaritmo de 4, na base 1,5. E aí, qual que é esse valor, professor? Eu não sei. Quando você tiver experiência, você vai ser capaz de fazer um cálculo desse aqui de cabeça. Quando você tiver experiência. Por enquanto, vamos supor que esse valor procurado vai ser chamado de y. De acordo com o que eu expliquei, pela definição de logaritmo, já que o logaritmo de 4 na base 1,5 é y, então, 1,5 elevado a y deve ser igual a 4. Então, 1,5 elevado a y, veja os parênteses, é igual a 4. Nossa, qual será o valor do y, hein? Bom, vamos colocar todo mundo na mesma base? Isso facilita os cálculos, tá? Veja que o 4 é uma potência de base 2. Ele é 2 elevado a 2, como a gente viu em um passado não muito distante, na verdade. Agora, o 1,5. 1,5 é uma potência de base 2 também. Como assim, professor? Eu vou dizer, o 1,5 aqui, ele é 2 elevado a menos 1. Não entendi nada, professor. Pois vamos recordar uma propriedade. Quando a gente tem uma potência com expoente negativo, isso pode ser transformado na forma de uma fração, numerador 1 e denominador a mesma potência, só com o expoente positivo, pegando o oposto desse número aqui. No caso do 2 elevado a menos 1, isso é igual a uma fração. O numerador da fração é 1. E o denominador é 2 elevado ao oposto desse cara aqui. O oposto de menos 1 é 1. Só que 2 elevado a 1 é 2. Então, você pode apagar aqui esse 1. 2 elevado a menos 1 é 1,5. 2 elevado a menos 1 é 1,5. Beleza? Então, onde eu tenho 1,5, posso substituir por 2 elevado a menos 1. E para que você fez isso, professor? Para que a gente tivesse potências de base 2, né? A gente gosta de trabalhar com potências de mesma base. E aqui eu tenho aquela situação que você já sabe, né? Potência de potência. A gente tem um expoente dentro e um expoente fora. O expoente de dentro multiplica o expoente de fora. Agora, menos 1 vezes y. Eu posso escrever menos 1y ou apenas menos y. E do outro lado, o que eu tenho? 2 elevado a 2. Como a gente tem uma igualdade de potências de mesma base, a gente pode considerar que os expoentes são iguais. Então, eu vou poder dizer... Vou continuar aqui embaixo. Vou poder dizer que o menos y é igual a 2. Tomando o oposto nos dois membros dessa equação, o oposto de menos y é y, e o oposto de 2 é menos 2. Eu posso escrever que y é igual a menos 2. E aí, a gente encontrou o que a gente queria, né? A gente queria o valor do logaritmo desse número, o logaritmo do número x, na base 1,5. A gente chamou esse logaritmo desse número x, na base 1,5. A gente chamou de y e fizemos algumas considerações. E agora, acabamos de determinar que o valor do y é menos 2. Professor, então, o item correto é o item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, assim, passo a passo, sem pressa, para que você possa entender bem e fazer suas perguntas pessoalmente, envie mensagem para 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!